Olá, meninas! Vamos para mais um passo a passo. Eu sou a Shirley, da Dita Bijuterias, uma loja cheia de materiais para artesanato, fitas, bijuterias, rendas. E hoje eu vou mostrar para vocês esse passo a passo do Boutique na Casinha. Aqui eu fiz com as cores do tema da Ariel, tá? O meu acabamento. A gente tem diversos apliques emborrachados para vocês. As medidas, depois eu vou deixar na descrição também. Você vai precisar de um pedaço de fita número 9 de 63 centímetros. Aqui já está cortadinha e selada. E dois pedacinhos de 38 centímetros para fazer a casinha. Eu vou usar esse aplique aqui. Então, eu decidi botar a casinha embaixo e o Boutique em cima, ó, que vai destacar, né, o aplique. Quando eu faço um laço maior, eu gosto de fazer esses recortezinhos de feltro para estar aplicando o bico de pato. É gosto, vai de cada um, né? Eu faço um piquezinho e encaixo o bico de pato. Quem já viu algum dos meus vídeos, né, os laços maior, eu sempre faço assim. Acho que deu para entender. Deixa eu arrumar a câmera aqui, arrastar um pouquinho o meu suporte para mais perto. Isso, tá? Ó, ele fica assim encaixadinho nesse pedacinho do feltro. Tá? O Boutique é um Boutique tradicional. A gente achou o meio dele, da fita. Quem quiser vim cá ou usar um isqueiro. A minha cola quente ali já tá, né, pegando fogo quase tão tempão ligada. Tem gente que usa alfinete. As meninas, né, me deram vários depoimentos, gostaram desse jeito aqui. Que daí não tem perigo de furar os dedinhos. O Boutique tem vários vídeos ensinando. Opa. Essa colinha que eu tô usando é uma cola de silicone fria. Vinquei, vou achar um meio aqui, marcar eles. Deixa eu ver se eu tô aparecendo na câmera. Tô. Vou marcar. Né, se você quiser ir com isqueiro e tal, também pode ser. Ó, vinco, vou colocar aqui no meio. E aqui, ó, o vinco também eu vou colocar no meio. Todas essas fitas que eu tô usando aqui é da Sandin. A gente tá com uma variedade bem grande de cores. Tem várias fitas no mercado. Só que a gente ultimamente tá, né, apaixonando nessa e... E todas as clientes que vão na nossa loja também não adianta, né? É a paixão nacional, né, internacional, mundial, né? Não tem pra ninguém a cor dela, o brilho é no ponto certo, a textura é no ponto certo. Aqui são aqueles seis pontinhos normais. Comecei de cima, termino em cima, aqui. Eu gosto de usar esses bicão de pato aqui pra não escorregar a fita. Esse não é o botique abertinho, é o botique tradicional. Ó. Tá vendo? A fita, ela já tá, ó, tá lindo. Já tá lindo, né? E não... A gente não tem que se matar em... Tentar fazer ele ficar armadinho. Ele já fica perfeito. Aqui eu vou finalizar. Né, vocês sempre veem aqui embaixo, ó, a boquinha certinha. Uma dúvida também bem grande, que eu vejo nos grupos de artesanato que a gente participa, é, como colar os apliques. Ó, o nosso botique já tá ali. Agora vamos fazer a casinha. Tem vários vídeos já ensinando a fazer, né? Cada um na sua medida. Cada um na sua forma de ensinar. A gente sempre aprende, gente. Aprende, né? A gente sempre tá aprendendo. Ó, aqui é a base. Eu vou achar o meio. Se quiser, pegar o esquivinho e marcar. Eu vou pegar aqui, ó, fazer tipo uma golinha de camisa. Eu tô aqui. Ó. Biquinho com biquinho. Pega um alfinete. Deixa o firme aqui. E, ó. De cima. Pra ele formar essa ondinha. Aqui, meninas, você pode deixar uma pontinha aqui, ó, pra ficar... Pra aqui ficar bem fechadinho, sabe? Não ficar um buraquinho. Ó. Junto bem. Peguei o meu alfinete lá de baixo. Ó. Aqui a gente já dá pra ter uma noção. Olha que combinação de cores maravilhosa. Vou pegar o meu outro lado. Deixa eu deixar bem limpa a mesa aqui pra vocês entenderem bem. Vou achar o meio. O bom dos vídeos, né, é que você pode ir e voltar quantas vezes quiser no vídeo. Pegar o ponto, ó. Tá aberto assim. Aqui. Aqui. Juntei pontinha com pontinha. Segurem assim. O lado de baixo vai entrar por cima. Tá vendo, ó? Me dá essa... Emborcadinha, sei lá. Cada região fala de um jeito, né? Mas... Né? Onde ele fica armadinho dessa forma. Tem os dois lados aqui. Ok? Eu... Já tô com o fio na agulha. Lembrando que a linha que eu uso é essa linha de 100% poliamida. É a linha de sapateiro. Que a gente tem várias cores na loja. Ela é tão resistente ou mais resistente ainda do que a linha de pipa. A linha de pipa eu acho ela grossa. Fica uns nós muito grosseiros, né? Eu alinhava muito grosseiro. Eu gosto muito de usar essa. Aqui, ó. Vou sobrepor. Eu vou deixar aqui, ó. Praticamente um centímetro e meio. Tá? Porque daí aqui ele vai ficar bem fechadinho. Entenderam, meninas? Ó. Retinho, corretinho. Se tem um pouquinho de medo, a gente põe um. Até vocês pegarem a prática. Usem um bico de pato. Bem grandinho. Comecei de cima. Subir. Aqui não tem uma quantidade certa de alinhavos, tá? Importante é começar por cima e terminar por cima. Então, vocês sempre controlem mais ou menos, tá? Praticamente uns oito pontos. Antes de franzir, cuidado, né? Tirem os alfinetes pra não se machucarem. E vamos puxar. Ele fica um laço meio desengonçadinho, mas depois a gente arruma ele. Tem duas formas de você usar ele. Tá? A forma assim. Ou assim, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês. Daí vai do gosto de cada uma. Né? No artesanato não existe certo ou errado, né? Existe o que fica melhor pra você. Tá? Meninas, quem quer comprar ovo, o carro do ovo passando, parece incrível, né? A gente vai gravar vídeo, que é o silêncio. Ó. Casinha pra vocês. Eu não vou passar a cola aqui ainda, mas só pra vocês verem o encaixe. Tem o boutique e o sobreposto também, meninas. Só que o sobreposto é mais fácil de desmanchar a base. De você entregar pro cliente. E daqui uma semaninha, ele tá todo desengonçado. Tá? Então, é mais prático, assim, de manter, né? O seu trabalho bem feitinho. Deixa bem deitadinho. Vamos passar a colinha. Centro com centro. Né? Ali, ó. Alinhavo com alinhavo. Depois vocês ajeitam aqui. Segurem um pouquinho. Até a cola quente esfriar. Olhem só. Que coisa mais amadinha. Aqui uma dica também. Se você, né? Não tem perigo nenhum pra desmanchar. Você vem aqui, ó. Dá um pinguinho de cola. Tá? Escorrega bem assim. Pra não ficar aqueles calombos. E do outro lado também. Tá? Porque às vezes a criança, conforme fica tirando e colocando, é... Acaba perdendo um pouco o formatinho. E às vezes a mamãe não consegue arrumar. Então, quanto... Mais certinho vocês deixarem, mais perfeitinho, melhor é. Agora a gente vai fazer o acabamento. Aqui. Eu já amei, gente, ó. Combinações de cores maravilhosas. Se arrisquem, ó. Aqui eu peguei como base, né? O sorvetinho. Eu peguei o Tiffany com o pink. Ó, e deu uma... Aqui também, ó. Vou fazer o pink com o amarelo. Fica lindo. Então, você pega o aplique e depois começa a brincar com as cores. Oi, filhão. Oi. A mãe não tá ao vivo. A mãe tá gravando pro YouTube, tá bom? Oi, filhão. Oi, filhão. Aqui eu gosto de começar por baixo. Começar por baixo. E dar várias voltinhas. Pra deixar o miolinho bem... Bem... Bem fechadinho. Tá. Aqui... Deixa eu tirar a cola aqui, gente. Aqui pra não atrapalhar. Aqui na hora de você botar esse acabamento, você ajeita aqui, ó. Se tem um lacinho que a gente tem que dar uma organizadinha nele até deixar ele bem prontinho, é o tal do boutique na casinha. Tá. Eu vou passar umas duas vezes, que eu gosto do miolinho bem fechadinho. Tá. 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 Então, meninas, agora eu vou pegar e vou colar meu acabamento aqui atrás. Esses fiozinhos de cola quente, quando você encerra o trabalho, você tira todos eles. Ó, e vou colar aqui, ó. Ele já cobre bastante coisa. Quando os laços são maiores, eu gosto de fazer isso, tá? Eu acho bem prático e o feltro com a cola quente não solta por nada desse mundo, meninas. E eu acho bem bonito. Espero que esteja dando pra ver todos os detalhes. Aqui, ajeita. Eu gosto muito desse bico de pato importado. Praticamente, só uso ele. Um segredinho aqui pra colar, porque o emborrachado agora, né? Mais uma dica bem legal pra vocês. Eu gosto de pegar um estilete, até no emborrachado de biscuit, tá? Eu gosto de pegar um estilete, uma faquinha, né? E fazer umas ranhuras atrás. Pra deixar ele áspero, pra que a cola penetre nele e ajude a fixar mais. Opa! Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Eu acho que dá pra ver. Tá? Ele tá todo partidinho. Eu não vou profundamente, tá? É só pra criar umas ranhuras atrás, pra que a cola penetre nele e ajude a fixar mais. Como a maioria das mamães são destras, gente, é um detalhezinho, ó. Né? A mãe vai pegar aqui com a mão direita. Então, eu vou posicionar o meu aplique assim, pra ficar em pé. Tá? É coisa da minha cabeça, mas, né? Não sei se vocês já pensaram nisso. Passo a tec bonde número 3, salta a viscosidade. Posiciono o meu aplique. Segura um pouco, porque ela é número 3 e ela é instantânea, mas não é tão instantânea assim. Eu ainda gosto de pegar um bicão desses e deixar pressionado por um tempo, tá? Eu faço assim, né? Só pra vocês verem o resultado final. Se vocês gostaram, ó, muita curtida. Compartilhem nos grupos de artesanato que vocês estão, tá? Deixem seus comentários onde são, se gostaram ou não, pra gente saber, né? Se estão gostando dos nossos passo a passo. Um beijão grande e até o próximo vídeo.